e é esse aqui são gestão mágica 150 150 gestão mágica vamos sempre eu de cá que falta melhorar é que cá queria defesa com dano técnico a salvo já um milhão de gol tá 116 para 970 defesa e se pega o melhor vai dar bom se vai dar ruim essa bom seria dando técnico defesa e crítico exatamente ver se eu consigo eu tô sempre roletando ele para ver se dá certo sempre roletando duro tá duro mais 30 né eu já quei quando estrela e deixa não porque se vier igual agora não precisa gastar o gol de interior já para aqui às vezes pode repetir o mesmo ficou mesma coisa tá vendo só que ficou mp máximo agora e outra recuperação de mp tá bom não preciso gastar um milhão de gol de né entendeu eu já peguei aqui agora economiza próxima vez eu tento de novo eu acabei agora eu tenho um baú ali que eu posso pode ser azul ou rosto eu ver que é que eu posso melhorar aqui do meu im é que eu posso melhorar do meu im pois aqui tá muito bom se mudar que tá de redução dando jv e defesa jv a poderia pegar defesa não fosse tá dando técnico esse aqui tá dando de arma 15 só que ele veio peso e taxa de recuperação poção vida perseverança seria melhor mas que algum desses vale a pena mudar esse aqui vem defesa jvj taxa de recarga e chan e se eu peguei em cima do muro né defesa minha defesa meia redução ficou ruim para tu precisa de uma na região não não me manda não vai acabar não minha manda acho que não acaba não baiano mesmo pegando ali me manda máxima eu tô com uma na região acima da média entendeu e amanda regém tá acima da média eu acho que é 79 para ficar infinito se acabar se eu pegava mas não vai ficar não com meses que eu aqui não vai ficar não que precisa mexer algum desses aqui eu acho que por enquanto não né seria mais isso aqui né mas no futuro né e agora não o de caixa veio de carro ó o de cá tem defesa acerta e redução de dano de cá eu peguei dando base que ia ser que a chance de maximização o de cá que porra eu peguei com anti redução mas uma palavra e aí mago mago é mais mago é bem mais e aí faço o que aqui me orienta e aí nico você acha que eu devo mexer em qual aqui velho eu não tenho a minha ideia do invasão quando eu acho que tem problema que tá bem horrível né mas ele pegou a gente são de dano ele é ruim mas tem é de redução de dano mas não sei se vale a pena não para eu acho que você tem que procurar defesa é porque evasão curta o câncer defesa curta o câncer né ver com essa anti redução de dano 10 para tentar pegar um defesa é isso o dano base para 33 tá bom e que o outro defesa 4 ou defesa 4 até que dá para tirar porque você não tem dano é ele tá com tocando que acerto né tá mas porra acerta é vai de volta tá precisando de defesa alguma coisa defesa sim defesa é bom não mas a porra dá no momento ainda não mas para não manter mais tempo só junta não isso é bem é porque eu tenho um aplatório mas a para quem vai inspirar vai inspirar não me engano é uma outra ou a primeira aqui pode pegar redução de dano em cima muita coisa boa a defesa não vai fazer nada no momento eu vou né Nossa velho você já também é perdido não tá melhor da minha área dureza tá E aí a galerinha trazendo aqui para vocês web shop do night close e tem os pacotes com melhor custo-benefício cheio de diamante cheio de vocação cheio de buff cheio de pergaminho de progressão também você que não conhece essa loja ela tem os melhores pacotes com os benefícios e agora você pode comprar com desconto a com quem trovax para quem não conhece exclamação trovax tem um link do esporte dele galera do mira já conhece